Eu quero saber qual é o impacto da leitura, porque eu sempre incentivo a leitura. O impacto da leitura no nosso cérebro. O quanto a leitura desenvolve o nosso cérebro, inclusive para outras áreas. A leitura é uma das atividades humanas que mais exige do nosso cérebro. Não tem nada ainda hoje, nem mesmo as ferramentas mais sofisticadas da informática, tecnológicas, que superam a excitação neural que a leitura provoca no cérebro. Porque o trabalho da leitura é um trabalho muito amplo. O processo de ler começa de você reconhecer símbolos arbitrários, porque os símbolos da escrita são arbitrários. Eles não têm uma relação direta com aquilo que representa. Você vê um copo, um desenho de um copo, você bate o olho e sabe que é um copo. Agora você vê aquela letrinha C com a letrinha O, com a letra P, com a letra O. Por que diabo o nosso cérebro de cara já vai identificar que aquilo é copo? Não. É um processo mais sofisticado. Tem que imaginar, na verdade. Tem que visualizar o... Sim. E essa etapa de atribuir significado a símbolos arbitrários é um trabalho que a gente chama de simbolização ou de esquema de representação que usa toda essa parte aqui do cérebro. A parte parietal toda. Então, não tem nenhuma outra atividade que requeira tanto do cérebro quanto a leitura. Então, se fosse para falar de todas as atividades, ferramentas, tecnológicas, tudo que você faz para poder estudar para uma prova difícil, uma delas que é indispensável, pelo que eu estou entendendo, seria a leitura. Sim, indispensável. É indispensável. A leitura é indispensável, indispensável para a vida, para você não ter Alzheimer, demência precoce. Indispensável para estudar. Se você não ler e não ler com atenção como deve ler, na hora que você ler a questão, ela te parece estranha. Sim. Porque a prova vem escrita para você ler. Então, você está trabalhando com um material visual, que são as imagens, mas esse material depois vai ser apresentado para você na forma da escrita. E aí causa uma estranheza para o cérebro, porque o cérebro não viu aquele conjunto de palavras escritas. Então, ele está muito mais familiarizado, quando você pega aquele texto e lê, na hora que ele encontra aquele conjunto de palavras, ele já vai mais rápido procurar o significado, buscar a informação na memória, do que quando você assiste. Porque aquilo que você assistiu ficou registrado como imagens. Mas, na hora que essas imagens têm que ser transformadas em palavras, para você poder responder aquilo que está escrito, o processo é mais demorado e você não tem esse tempo hábil na prova. Então... Ah, é como se eu tivesse... o meu cérebro fosse um processador. Isso. E tudo o que eu assisti, para eu colocar o x, ler uma prova e colocar o x no lugar correto, o meu cérebro vai ter que resgatar a informação da videoaula, processar tudo isso, para fazer sentido escrito. Exatamente. É isso aí. E esse processo é o que demora muito. Demora. Agora, se eu estiver familiarizado em leitura, 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 vai ficar muito mais simples. Muito mais simples. Isso. Você pode até ver a videoaula. Depois você lê. É importante também, para fazer conexão. Aí você lê, quando você lê, esse trabalho de transposição de uma linguagem, essa linguagem imagética, para a linguagem da escrita, você está fazendo ali naquela hora. Então, você já deixou isso pronto para o teu cérebro responder a questão na hora da prova. Querer que o cérebro faça isso na hora da prova, a prova precisa demorar três dias. Porque é demorado. É verdade. É verdade. É verdade.